A Universidade Tecnológica Federal, Camp de Pato Branco, através da Comissão de Relações Empresariais e Comunitárias, em parceria com a Academia de Letras de Pato Branco, realizou um encontro em homenagem à mulher no Dia Internacional da Mulher. O objetivo da Universidade Pública é atender as demandas da comunidade. Nós queremos chegar até a comunidade e principalmente nesse dia, já que as mulheres estão cada vez mais ocupando espaços importantes, espaços de brilhantismo, espaços importantes, nós temos que mostrar para a sociedade o quão importantes são esses espaços. Então nós estamos trazendo representações da área da advocacia, da área da agricultura, da área da medicina. Então, diversas representações para discutir esse trabalho da mulher, essa representação que a mulher tem hoje em dia. A presidente da OAB Paraná, Tânia Martini, lembrou que apesar dos avanços, ainda existem muitos preconceitos para se vencer. Há muito desrespeito, inclusive, no final de semana eu estive reunida com as advogadas da comarca de Chopinzinho e São João, num evento da mulher advogada e numa conversa a gente ouve muito ainda relatos, né? Mas é na missão dos dativos, né? Principalmente na área criminal, mas é você, uma mulher, que vai me defender? É você que é... daí aquelas medições de cima a baixo? Nós continuamos na luta, enfrentando através do estudo e da dedicação, porque acreditamos que todos somos seres humanos sem aquela rivalidade entre homem e mulher, porque eu acho que é uma complementação entre ambos. Continuamos com o estudo, com perseverança nessa luta diária. Para o diretor-geral do Campo, em Pato Branco, Gilson Ditzel Santos, os avanços dentro da universidade foram significativos na valorização da presença da mulher. Para a nossa instituição, que tem uma característica histórica bastante voltada para a área de engenharia, onde predominantemente temos homens, né? Então é um momento muito importante para refletirmos isso e vermos que, ao longo da história da UTF, isso foi mudando, né? E nós temos muitas mulheres, né? Que nos acompanham e que têm o seu papel e que são reconhecidas, inclusive no nosso campus, né? Você deve se lembrar também da nossa diretora Tangriani, que posso estar enganado, mas eu acredito que foi a primeira diretora-geral de todos os campos, dos 13, da UTF-PR, mulher. E no campus, ela foi a primeira diretora eleita. Então a primeira diretora eleita de Pato Branco foi mulher. Então, para nós, nós temos uma característica diferenciada no nosso campus de respeito e de inclusão. A coordenadora do programa UTF-PR Mulher, Elenice Poo, acredita que o trabalho dentro da universidade tem buscado a valorização da mulher. É o que a gente busca diariamente, né? A gente já é reconhecida, a gente já conquistou o nosso espaço, mas a gente não pode deixar de buscar isso diariamente.